E aí, DJ Chicano? O brabo acabou de chegar Ela é safada, ela é perversa e só quer dar pra vagabão Se prepara, se prepara, quando brota no caixão Brota de dia, ela brota de tarde, ela brota de noite, verde, pera aberta Brota de dia, ela brota de tarde, ela brota de noite, verde, pera aberta Que que essa menina tem? Que que essa menina tem? Essa filha da puta tá querendo mais, vou te pegar pior que um animal Essa filha da puta tá querendo mais, vou pegar ela pior que um animal Trava xereco Trava xereco, ela pisou no piso Trava xereco, ela pisou no piso Ela é safada, ela é perversa e só quer dar pra vagabão Se prepara, se prepara, quando brota no caixão Brota de dia, ela brota de tarde, ela brota de noite, verde, pera aberta Que que essa menina tem? Essa filha da puta tá querendo mais, vou te pegar pior que um animal Trava xereco Trava xereco, ela pisou no piso 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 Tchau.